Anos de caminhada, são nomes e anos da renação Que vai de sério e tá celebrando, com muito boa noite e voção São nomes e anos de caminhada, são nomes e anos da renação Que vai de sério e tá celebrando, com muito boa noite e voção Tu é pequeno, de dança e valor, com qualquer fase é muito dedicado Deve agendendo o corpo e o amor, neste momento ele me encontrou Como é pequeno, de grande coração, seu dedo simples e estado olhar Tudo o que faz é consertificação, capacidade de tentar assombrar São nomes e anos de caminhada, são nomes e anos da renação Que vai de sério e tá celebrando, com muito boa noite e voção Homem pequeno, muito inteligente, sua missão é evangelizar Na hora certa ele me enganar, com muita gente, se a santa tem sempre facilitar Homem pequeno, morrer ou valorizar Todas as emperas e sem roupa cura Sementes como ele tem chefeado Tem que me enganar, com muita gente, com muita gente, com muita gente São nomes e anos de caminhada, são nomes e anos da renação Que vai de sério e tá celebrando, com muito boa noite e voção São nomes e anos de caminhada, são nomes e anos da renação Que vai de sério e tá celebrando, com muito boa noite e voção São nomes e anos de caminhada, são nomes e anos da renação